Oi, boa tarde a todo mundo. Agora que eu vi que tá funcionando o streaming, minha melhor amiga na Espanha acabou de me ver, então tá ok. Peraí. Meu nome é Maria Escárdua. Eu também sou conhecida como Raposa Branca na internet. Eu sou artista, sou game designer e sou pesquisadora da UFMG. Tô fazendo mestrado em Poéticas Tecnológicas, que parece que é uma coisa muito, tipo, chique. E é um pouco, mas eu tô basicamente pesquisando sobre games e videogames, mais detalhes, mais adiante. E aqui estamos pra falar sobre o que videogames não são. Um amigo meu disse que queria que eu falasse assim, fizesse uma lista de todas realmente as coisas que videogames não são. Tipo, um, ar, dois, comida, três. E eu, assim, eu fiquei muito tentada a isso, velho. Eu fiquei realmente muito tentada a fazer isso, de ocupar o tempo de vocês da Campus Party nisso, porque ia ser tão divertido. Mas, eu resolvi falar a sério. Então, por favor, levem o que eu tô falando a sério, apesar de parecer uma loucura pra alguns de vocês, tá? Então, bora lá. Vai! Tá, foi. Começamos com uma coach de Yuzinga. Quem não conhece esse cara? Johan Yuzinga é um cara que foi um sociólogo. Ele estudou, principalmente, o jogo. Tipo, o ato de jogar. Ele escreveu um livro, que é um livro fundamental nos jogos, tipo, no ensino e estudo de jogos, que é o Homo Ludens. E ele fala que, aqui, é uma atividade de ocupação voluntária, blá, blá, blá. Essa aqui é a definição que ele dá. Isso é o jogo pra ele. E que o jogo vem antes da cultura. O ser humano existe como jogador antes de ser um ser cultural. Porque até animais brincam e jogam. No alemão, que é a língua oficial da Yuzinga, tem a diferença entre brincadeira e jogo. Então, que nem no português. Então, ele coloca isso. É voluntário, tem certos determinados limites de tempo e espaço, regras obrigatórias, tem um fim em si mesmo, e tem uma sensação de tensão e alegria, que não é a vida cotidiana. Isso, a partir disso, ele tira o conceito de círculo mágico. O que é o círculo mágico? É isso, é o espaço ou o tempo. Esses limites de tempo e espaço são o círculo mágico do Yuzinga. É onde o jogo acontece. Então, se você está brincando de pique e esconde no quarteirão, você tem as regras, você tem que se esconder, alguém vai ser o pique, vai ter... No quarteirão não pode esconder dentro da casa das pessoas. E esse espaço de regras, espaço físico, espaço mental, espaço social, se torna um círculo mágico. Essa é a definição mais fundamental que a gente tem de jogos. Os jogos acontecem dentro desse círculo mágico, inclusive essa expressão é retirada de magia mesmo, não da Wicca, meu Deus, das bruxas e tal, daquele círculo mágico em que as coisas acontecem dentro deles e não tem relação com o mundo do lado de fora. Agora a gente vai pegar e passar para uma parte mais deprê, que é o Baldriar. Eu não sei quantos de vocês conhecem o Baldriar. O Baldriar é um cara que escreveu um livro muito famoso chamado Simulacro e Simulação. E ele fala sobre... Quando ele fala sobre jogos e mundos cibernéticos, ele fala isso. A ideia do Baldriar é nisso, falando que não existe mais o real. O real, real, real. Não existe. O que existe são simulações e simulacros do real. O que é um simulacro? É uma coisa que é uma impressão do real, que se reproduz. Então, quando você faz um desenho, é um simulacro. Se não você faz um jogo, é um simulacro. E ele fala que, assim, quando você tem uma coisa que começa a se reproduzir em si mesma, você tem vários modelos, por exemplo, você modela uma árvore na Unity e copia ela e você começa a basear outras árvores nessas árvores, e você começa a basear outros jogos, outros jogos, ou então na literatura, ou qualquer coisa que não seja real, você... Oi? Oi, 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 oi. O que está vendo? Está... Porque eu não estou ouvindo muito bem, mas tudo bem. Enfim, a questão é que ele defende que já não há ficção nesse sentido, porque já não existe o real. Só existe simulacro, 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 que chega ao hiperreal e simplesmente não existe mais a diferença entre a ficção e o real. Só existe isso, sabe? Só existe esse mundo. Eu decidi colocar isso aqui porque é interessante que, assim, quando as pessoas falam como é que você se sente através de videogames? Ah, é tão legal, é tão divertido e tal, não sei o que. E não para, a maioria de nós, de fato, não para para pensar que tem alguma coisa realmente acontecendo que você sente, você tem reações reais a elas, apesar de estar acontecendo em uma tela ou, então, você está usando um óculos de VR. Vocês vão... Vocês... Quem já ouviu falar de baldriar aqui? Levanta a mão direito que eu não estou vendo. Você, tá. Vocês vão saber exatamente... Vocês vão saber quem é esse cara, por quê? Vocês lembram de Matrix? Quem já viu Matrix? Pelo amor de Deus, vocês já assistiram Matrix, né? Tá, obrigada. Essa frase, o deserto do real, é uma das primeiras frases que tem no livro de Baldriar. Que ele fala do mapa em cima do mapa, do cima do mapa. O deserto do real é a que... Tipo, o real já não existe. O que existe são as reproduções do real. E, assim, by the way, não usem Matrix como referência, eu só gosto da frase. É importante pegar aqui, nessa definição, nesse mundo, a gente não está falando do real, a gente está falando dos videogames dentro dos videogames. Os videogames se bastam sem coisa... Ah, como eu me sinto. Ah, como é que... Sei lá, a representação da realidade. Ah, como é a reação psicológica. Ah, como é que videogames causam violência. Eu não estou falando disso. Estou falando do videogame dentro dos videogames, tá? Entenderam? Não estou falando da realidade, estou falando da realidade que é os videogames que já não há mais ficção. Enfim, vocês já entenderam. Mas, então, se eu não estou falando dos videogames em relação ao real, então, videogames, o que eles são? Alguém tem alguma ideia? Alguém quer falar? Pelo amor de Deus, só alguém fala. Eu vou apontar, viu? Alguém? 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 Você, você, você. Videogames são videogames. Ai, que bonitinho. O que isso quer dizer? Cara, mas... Então, o que define o videogame? Hein? Pois é. Vamos por partes, tá? Porque a melhor forma de a gente tentar definir o que é um videogame é descobrir o que videogame é e não é. Então, eu vou começar com tecnologia. Quando a gente tem a história dos videogames, a gente estuda elas, a gente descobre que os videogames foram criados para mostrar as capacidades das máquinas. Então, você tinha uma máquina, era nas universidades, você tinha uma máquina que fazia determinados cálculos por segundo e tal, só que isso não era compreensível para o público. Então, haviam feiras e festivais, e eles pegavam e criavam, programavam joguinhos para que as pessoas vissem como funcionava. O primeiro que... O NIM foi um deles, o TEMS 4TU foi um deles, que foi no final da década de 50, mais ou menos, 60. E o TEMS 4TU era basicamente, tipo, era pingue-pongue, porque eles tinham desenvolvido um sistema de cálculo de vento, de atrito de vento, e aí eles falaram, pô, mas como é que a gente vai mostrar isso? Já sei, um jogo de tênis, daí a bolinha vai, tipo, ter resistência. Não, é genial, eles fizeram isso, e, tipo, mostraram. Na real, muitas pessoas não consideram esse como o nascimento dos videogames, porque o fator entretenimento não estava, não estava, tipo, não entrou. E consideram Space War, com ponto de exclamação, o primeiro videogame, porque ele foi feito por diversão, por um monte de desocupado do MIT, que tinha um monte de computador novo, que era super avançado, e o pessoal, nossa, vou fazer um joguinho, tipo, testaram velocidade, atrito, e são basicamente duas navezinhas que têm que se matar. E chegou ao ponto deles terem que fechar o laboratório, colocar horários no laboratório, porque a galera, em vez de estudar, estava jogando Space War. Eu não estou nem brincando. E aí, o que rola? Então, desde o início, os videogames, eles foram meio que para provar que os computadores conseguiam fazer as coisas. Aí, você tem, vou dar dois exemplos mais modernos. Vocês conhecem Crash Bandicoot? Quem conhece essa coisa? Quando eu era criança, eu adorava isso. Tinha uns 10 anos, meu sonho de consumo era um Playstation para jogar isso. Colorido, bonito, é um jogo cheio de segredos, com milhões de fases, divertido, para caramba. O que rola é que Crash Bandicoot era um negócio que não devia existir. Os caras da NotDog, eles fizeram o jogo fazendo uma engenharia reversa do Playstation 1 de tal forma que a galera da Sony não sabia que era possível fazer isso. Era um negócio absurdo a quantidade de cores, efeitos e tal. Eles diziam, isso não é possível, o Playstation não aguenta isso. E foi feito. Então, Crash Bandicoot foi uma prova do que o Playstation 1 da Sony conseguia fazer. e foi um dos títulos mais icônicos do Playstation 1. E, assim, não foi o principal motivo, mas certamente foi um dos motivos pelo qual o Playstation 2 estourou tanto quando foi lançado em 1998 ou 99. O Crysis. Quem já ouviu falar de Crysis? Crysis foi um jogo lançado em 2013, eu acho que foi, 13, que era um jogo que simplesmente era um jogo tão detalhado, era um jogo tão cheio de coisa, tão, todos os detalhezinhos, todas as texturas e todos os sons e tal, que os computadores só não aguentavam. Eles não rodavam essa coisa. Eles rodavam nos requerimentos mínimos, tá ligado? Era muito, muito complicado o computador renderizar. Então, virou meio que, eu lembro dessa época que a galera falava, não, tal, tem um PC novo, ele roda até Crysis. E a galera, tipo, porra, porra, roda Crysis, que roda Crysis no máximo. Não, ninguém tinha um computador que rodava Crysis no máximo, meus amigos, era tudo pobre, mas, tipo, sabe, era esse lance, tá ligado? Então, acabou virando um barema no final. Se torna um contato do comum com a tecnologia. Você sabe quais são as funcionalidades, você não sabe, assim, vocês provavelmente sabem que vocês são aqui da Campo for Party, vocês são de IT. mas uma pessoa que não é da parte de tecnologia, ela não vai entender o que são os parâmetros do computador, mas elas vão entender que roda Crysis. Sabe? Próximo. Ai, esqueci que tinha essa porra. Videogames e arte. Então, vocês devem ir ao cinema, né? Eu acho que vocês devem ir ao cinema ou ver filme no Netflix ou qualquer coisa desse tipo. Então, eu acho que vocês já devem ter percebido que ultimamente vocês têm tido alguns efeitos especiais que parecem muito, muito ter saído de um videogame. Cenas de ação, efeitos especiais, forma de roteiro, e, enfim, os videogames, é engraçado, porque no início o cinema influenciava os videogames, inclusive criando títulos que eram baseados em séries ou em filmes e criando para videogames, tipo o famigerado ET, o extraterrestre e vários outros que aconteceram, aqueles jogos quando a gente era criança, da turma da Mônica, papapá, e hoje em dia você está vendo um movimento reverso. Você está vendo vários filmes de videogames e não exatamente tanto filmes de videogames como Tomb Raider e tal, eu não estou me referindo apenas a isso, mas estou falando da estética. O feel que dá, parece que você está jogando um videogame. quem assistiu o Sucker Punch? Ele tem milhares de problemas, mas ele se sente como se você estivesse jogando um videogame. Poderia muito bem ter sido um videogame, sabe, só que é um filme. Você tem, sabe, você tem quadrinhos que estão começando a... Eu mesmo comecei ontem, lancei ontem um jogo que na real é uma história interativa. eu desenho um quadrinho e daí no final tem X opções, tipo, choose your own adventure e as pessoas votam qual o caminho que elas vão seguir. No final vai ter um inventário, vai ter todas essas coisas de joguinho, mas é uma história. Então, é uma gamificação disso. Você tem desenhos animados que estão... Você vai pegar a primeira temporada de Pokémon e a mais recente temporada de Pokémon que eu não vejo mais, mas tem GIF, saca? É completamente diferente. Você tem um movimento, você tem uns ângulos de câmera que parece que é tirado do videogame. Então, você tem uma influência mútua recentemente. A influência dos videogames na arte, principalmente nos últimos 15 anos, é absurda. Videogames e narrativa. Eu não vou entrar no que é narrativa, tá? Eu estou usando uma definição de que é uma história que é contada, ok? e o exemplo que eu vou dar é o seguinte, a influência dos videogames nas narrativas tradicionais é incrível, saca? A forma de contar a história está ficando cada vez mais gamificada, ou se sentindo gamificada. Esse filme aqui é um filme que eu esqueci o nome, eu cobri, então eu não lembro o nome dele, eu acho que é Contra o Tempo. E é um filme, a ideia é o seguinte, esse cara, ele está ferrado, ele é um soldado que ficou ferrado na guerra, e daí ele foi colocado numa missão do governo que é a seguinte, aconteceu um ataque terrorista em Chicago, num trem, um trem explodiu. E aí, eles desenvolveram uma tecnologia que faz voltar o tempo para oito minutos antes do desastre acontecer, e eles mandam esse cara para oito minutos, dentro do corpo de outro cara, tipo, um avatar, tá ligado? Tipo, como se ele estivesse jogando no corpo de outra pessoa para poder impedir de acontecer. E ele volta, tantas vezes ele tiver que voltar. Então, várias vezes ele morre, várias vezes coisas diferentes acontecem. É sempre as mesmas coisas que as pessoas fazem, mas eles têm o conhecimento anterior. Então, é como um videogame, você vai em Mario, você anda, tipo, bate num gumba, você morre. Tá, você volta, e daí você anda e pula no gumba, e ele morre, você continua. Isso é o tipo de narrativa que é um game. Isso é um game. Eles estão falando, a missão que eles estão falando é ficar jogando. Isso é uma estrutura de game. Esse filme aqui é Snowpiercer, que ele é igualzinho a um jogo, no sentido de que ele completamente se passa dentro de um trem, o cara está no fundão do trem, e o objetivo dele é chegar na locomotiva. E, basicamente, cada vagão é uma fase que ele tem que passar. Então, assim, e você vê, até o design, olha o design dessa coisa aqui. Olha só que coisa mais assustadora. É um monte de carrascos que estão usando coisas que cobrem os olhos, mas deixam a boca fora. Parecem monstros de Silent Hill, esses bichos. Toda a estética, toda a forma de narrativa é inspirada no jogo. Ah, e sem contar que você tem a questão, o uso educativo, você usa a estética dos games para poder ensinar as coisas para as pessoas de uma forma fácil, já que é uma coisa fase. Entendeu? Eu fiz isso, eu trabalhei em jogos educativos e funciona muito assim. Não. E a indústria do entretenimento? Olha. Olha essa, olha essa cifra aqui. Isso aqui foi o que videogames lucrou no mundo todo em 2016. Tá? Tem 61 fios baseados em videogames e desenvolvimento. eu fui procurar os dados de quantos canais relacionados a games no YouTube existiam. E não tem dados. Só não tem dados. Não é possível encontrar esses dados. Eu procurei em todo lugar e é um número tão absurdo que só não tem dados. Os canais mais populares do YouTube, no entanto, são de games. Vejam só isso. esses dados da Global Games Market. Como cresceu. Isso aqui é nos Estados Unidos. A projeção para 2020 é de 128,5 bilhões de dólares rendidos em videogame. Essa porra dá dinheiro. Esse negócio rende para quem faz. As pessoas estão procurando games. Todo mundo já jogou Candy Crush. Todo mundo tem um joguinho, mesmo que seja estúpido no celular. Uma pessoa que não diz que não sei jogar, beleza, mas quando acaba a internet ela joga o jogo do dinossaurinho. É gamer. Entendeu? Funciona com a lógica de game? Então, funciona como game. Então, assim, a gente acabou de passar por tudo que os videogames funcionam dentro da arte, das narrativas, da tecnologia e da indústria do entretenimento. E aí, o que são videogames? Tipo, a gente chegou a algum lugar porque, tipo, porra... Não é nada disso. Há uma discussão muito grande de, tipo, ah, videogame é tecnologia, ah, videogame é arte, ah, videogame é filosofia, ah, videogame é história. E muitas empresas focam em uma coisa em vez de outra, principalmente empresas pequenas que não têm o capital para poder ficar investindo muito em gráficos ou em isso aqui, e está certo. Você tem que trabalhar nas suas forças, você tem que escolher um foco. Mas há uma discussão cansativa de, tipo, o que é isso? Ah, videogames é mais narrativa. Não, não, narrativa é... E eu vou explicar o porquê. Videogames são tecnologia. Eu argumento que tecnologia é uma parte fundamental e crucial dos videogames, mas videogames não são exatamente tecnologia. Vou explicar o porquê. Você tem três conceitos fundamentais do que seriam tecnologia. Tecnologia como ferramenta, os itens que deixam mais eficientes, tipo o Microsoft Word, que é melhor do que escrever na mão ou escrever numa máquina e escrever. Isso é uma tecnologia. A tecnologia como habilidade é saber usar as ferramentas disponíveis, ou seja, não adianta você ter o Microsoft Word e tentar mudar a fita da porra do computador. Não adianta. Desculpa falar tanto palavrão, tá, gente? Então, não adianta. Você precisa saber, você precisa ter esse conhecimento, esse conhecimento humano junto da ferramenta que forma a tecnologia. E a tecnologia como transformação. Não adianta você ter um computador, uma pessoa que sabe usar o Microsoft Word e essa pessoa resolver só escrever textos e imprimir. O Microsoft Word tem uma série de funcionalidades que podem se transformar e tornar a coisa mais interessante. Daí surgiram o PowerPoint, aí surgiu o PDF, são todas iterações em cima dos editores de texto. São três níveis, entre aspas, de tecnologia. Saca? Vai! Só que, joga tudo isso? É, mas não é limitado a isso. Vocês já jogaram Ori and the Blind Forest? Vocês estão me decepcionando, galera, a galera de artes tinha que toda estar aqui, velho. Esse jogo, eu vi vocês aí que jogaram, obrigada. O jogo todo é assim, cara. Essa é a arte do jogo. Você controla esse bichinho branco que está procurando essa bichinha aqui que é a mãe dele, mãe adotiva dele. E o jogo é todo desse jeito, parece que foi pintado. É tecnológico, poxa, pra caramba, imagina você ter capacidade de construir e gerar isso num computador. Isso é incrível. Mas, o sentimento que isso transmite não é tecnologia. Mesma coisa com Journey, um exclusivo da Sony. É um jogo em que você é um personagem assim, e você tem que ir andando, e você vai encontrando outros personagens, você joga conectado à internet, você vai encontrando outros personagens e são iguais, só que você não sabe o nome deles, você não sabe quem eles são, você só sabe que eles estão jogando Journey igual a você. Você não precisa deles, você às vezes precisa deles para passar as determinadas fases, ou não. O sentimento de solidão e de solidariedade que você tem, a aventura que você está passando num jogo que você não tem objetivo, que o objetivo é a jornada, não é algo que possa ser traduzido por tecnologia, é algo a mais. Isso aqui é do primeiro trailer de The Last of Us 2, saiu o segundo trailer agora, eu não vi, mas essa é a Ellie, The Last of Us, é a história de um homem que perdeu a filha muitos anos atrás e dessa menina que é resistente à praga zumbi que apareceu e eles estão atravessando o país, os Estados Unidos para protegê-la, para ver se eles encontram uma cura. É um conto de solidão, é um conto triste, é um conto de abandono da humanidade e de como a humanidade se mantém em situações terríveis como a de um mundo destruído. É lindo, mas não é definido por tecnologia. Se você fala que o game é tecnologia, você exclui tudo isso. Você exclui todo o sentimento e toda a interação e toda a humanidade que você tem nisso. Jogo e Arte. Eu não sei se vocês conhecem a Thais Wehler, mas se vocês não conhecem a Thais Wehler, vão conhecer a Thais Wehler. Ela é a minha deusa maravilhosa dos videogames. Ela é brasileira. E ela escreveu um texto incrível falando sobre videogames não são arte. E ela comenta que a arte de hoje é elitista. que depois do dadaísmo, que quebrou com todos os cânones da arte por quebrar, eles decidiram ah, cara, isso tudo é muito chato. Quer saber? Tudo pode ser arte? Então tudo pode ser arte. Então eles botaram o mictório lá. Eles não tinham um ponto. O ponto deles era não ter ponto. Só que o tiro saiu pela culatra, porque a galera achou o máximo isso. Nossa, o ponto é não ter ponto, isso é a nova arte. Como eu sou formada nas artes, eu vi isso muito, a quantidade de exposição que eu já fui na minha vida e que eu fiquei olhando. Algumas coisas são muito legais, as outras eu fico tipo por que você fez isso? Você podia estar dormindo. Sabe? E sabe, é difícil. Eu como, eu vejo as pessoas que não interagem com a arte ou fingindo que tudo é muito profundo ou que tudo não presta. E sabe, existe um meio termo aí que é cada vez mais difícil. Uma vez que as pessoas querem todas ser fantásticas e edi e criativas e fazer coisas com grande significado ou com significado nenhum, isso acabou tirando toda a base do... Ou seja, elas querem ser dadaístas com algum motivo. Isso já... Isso não funciona. A ideia era quebrar o cânone. Se você está criando um cânone em cima disso, você já errou. Sabe? Então, depois do que aconteceu o dadaísmo, isso na década de 20, 30, a arte meio que se perdeu porque ela ficou muito presa a essa ideia de ser cada vez mais revolucionária. Então, é muito difícil. Quando os videogames vieram depois disso, colocar os videogames como arte é um pouco difícil. Eles podem ser percebidos como arte, despertar sentimentos estéticos. Você se sente bem, você achar uma coisa bonita, mas defini-los como arte, arte mesmo, é um pouco mais complicado do que isso. Você pode virar para o jogo, esse jogo é uma obra de arte, eu vou concordar com você, esse journey é uma obra de arte, concordo, mas dentro de mim é meio tipo... Não é exatamente isso. Porque existem coisas a mais que os videogames são, que não é só arte, não é só o sentimento estético. Por exemplo, aqui, foi o que eu falei do cânone. Você tem uma coisa, por exemplo, esse aqui é um jogo chamado Queers in Love at the End of the World. É um jogo que dura 10 segundos. Você e a sua namorada, você é uma... provavelmente é uma menina, ou então uma pessoa que se identifica como mulher ou não binária, está com ela e você tem essas opções, sabe? Você está com ela segurando as mãos, você pode beijá-la, abraçá-la, pegar a mão dela ou falar alguma coisa para ela. E você clica nas opções e segue, a história segue, só que você só tem 10 segundos até o jogo acabar. É muito frustrante. Isso, não vou entrar, mas tipo, relaciona com a temporalidade queer, que é uma coisa específica, mas é uma forma contemporânea de perceber os jogos, a arte, a tecnologia, que não é normalmente percebido. Você fala, um jogo é uma obra de arte, você pensa em The Last of Us, você pensa em Crisis, você pensa em gráficos. Você não pensa na delicadeza que é você criar um jogo que dura 10 segundos, porque o mundo vai acabar e você tem 10 segundos para poder dizer a uma pessoa que você ama. agora, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Isso é arte? Respondam, na boa. Isso aqui é o julgamento dos Horácios, de Davi, 1800 e lá vai pedra, época de Napoleão. Isso aqui é arte? Vocês consideram isso arte, uma obra de arte? Não, sejam sinceros, não tenham medo, não. Eu formei nas artes, tá? Eu já vi de tudo. Isso aqui é arte? Essa aqui é a casa inflada, eu perdi o nome do cara, mas ele teve uma exposição recentemente aqui na Caixa Cultural de Belo Horizonte, é a casa gordinha. Isso aqui é arte? Respondo sinceramente. Fala alto, porra. Quem acha que é levanta a mão? Quem acha que não é levanta a mão? Sem medo. Nice. Agora, isso, é arte? Levanta a mão que acha que é... Sejam sinceros, não precisam me agradar. Quem acha que é arte? Quem não acha que é arte? Pois bem, esse aqui é o Tempest, é um jogo de 1983. Esse jogo está no Museu de Arte Moderna de Nova York. Ok? Este jogo está, deixa eu repetir, em exposição permanente no Museu de Arte Moderna de Nova York, que é considerado um refúgio para as artes, tipo as maiores obras de arte modernas e contemporâneas da história. Esse jogo, esse jogo que você está na vizinha que atira os inimigos que vêm na sua direção, vocês estão vendo? Você sabe o que mais está no MoMA? Vocês acham que isso é arte ou não, tipo, aquilo, o Tempest ou o Minecraft é menos arte do que o julgamento dos Horácios? Os dois estão em museus. Estar em um museu é uma definição de arte? Ou não? E a casa inflada? É uma arte que você interage, até. Isso é muito mais complicado. E o que eu quero dizer é que, tipo, videogame é arte. Também. Olha, isso aqui me pega meio, assim, porque Jasper Jewel, ele é um cara que criou um jogo chamado Black, era Blackout, que na época, em 1996, é considerado uma obra de arte por não ser uma história, por ser uma história não linear. Na época, isso era tipo, ô meu Deus! Tinha vários jogos que já eram assim, mas esse jogo, especialmente, teve um cuidado disso. Esse cara virou um estudioso de videogames. Ele é uma pequena, ele é uma grande autoridade no mundo dos videogames. E o ponto dele, inclusive o ponto do doutorado dele, é dizer que não dá para ter narrativa e interatividade ao mesmo tempo. Então, videogame não é narrativa, porque videogame acontece aqui e agora. Você está agindo, você está controlando o avatar, você está lendo, não sei o quê, então, não existe narrativa. Você conta uma história, mas você não conta uma narrativa. Certo? Ele fala que, tipo, as pessoas meio que querem expandir o conceito de narrativa para games também, mas, se você faz isso, você acaba tirando todas as definições. Você acaba apagando, então, tudo pode ser qualquer coisa. E, sabe? Eu não sei se eu concordo ou não concordo com isso, mas o fato é que ele tem um ponto. Se você for pegar outros estudiosos sobre narrativas, narrativas em literatura, em cinema, não em games, eles vão dizer que um dos pontos da narrativa é contar uma coisa que já aconteceu e que você está contando para outra pessoa. Então, dentro disso, os games não são narrativa. eles não podem ter a narrativa, por definição. Final Fantasy VII! Essa narrativa, a melhor história do universo, é tão boa, a Aedes morreu e todo mundo achou que dava para ela reviver, não sabe? eu perdi tanto tempo tentando reviver a Aedes. Quem já jogou Final Fantasy VII sabe do que eu estou falando, é um jogo lindíssimo com uma história riquíssima, que traumatizou muita gente que jogou isso em 1990, ela padrinha. é uma narrativa? Tá. Life is Strange, quem já jogou esse jogo? Quem chorou com esse jogo? Eu chorei tanto com esse jogo. É um jogo bonito, você vê, é um jogo extremamente cinemático, que conta a história de uma menina que descobre que pode voltar no tempo e ela encontra a melhor amiga dela, ela fica salvando a vida da melhor amiga dela porque a melhor amiga dela veio morrendo. E é um jogo lindo, é um jogo tocante, você tem que fazer escolhas que são significativas, Se não para o jogo, significativos para você. Porque elas te perguntam... A primeira questão que você encontra em Live Strange é você vai delatar o coleguinha que é filho da família mais poderosa da escola, você vai delatar ele para o diretor ou você vai ficar quieto? Se você delatar, ele provavelmente não vai ser punido. Mas se você ficar quieto, o cara é maluco e está andando pela escola. Mais adiante, você tem que decidir se você vai cometer eutanásia na sua melhor amiga ou não. Então, sabe, vai subindo. Está ligado? Isso é muito sério. Muitas pessoas vão dizer assim, pô, Live Strange, claro que é narrativa. É uma história, é uma narrativa, é um jogo e é isso. Mas, tipo, o que é isso? Reparem nesse gif. Reparem nesse gif e vejam o que está acontecendo. Olha. Chega, pã, aí alguém explode ali, chega um meca, daí outras coisas explodem e tem... Explodiu. E o que está havendo aqui? Qual é a narrativa disso? Eu adoro ver o Watchtack. Quem quiser me adicionar, me fala aqui. Eu dou o número. Isso aqui é um personagem que está... matando outros personagens e outros personagens estão se matando. O que está acontecendo? Ninguém sabe o que está acontecendo. Você não tem narrativa. Qual a história disso aqui? Não tem uma história? Qual a história desse negócio? Se vocês acharem uma história, o que vocês falam? Porque eu não vi. O que eu vejo é um jogador que está agindo dentro da pele da Ana e tem um objetivo X. Mas isso não é uma narrativa. Isso não é uma história. Isso é uma coisa que está acontecendo. E que você está controlando. Então, videogame é narrativa? Eu preciso falar de esse gif quebrou. Que droga. Tá, tudo bem. É o seguinte. Pulou. Veio para cá. Videogames são indústrias de entretenimento? Sim. 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 Ninguém está dizendo que não. Sim. Indústria de entretenimento, jogo, totalmente. Agora, é só indústria de entretenimento? Que levanta a mão quem acha que é. Não, sério. Falando sério. Videogames são indústria de entretenimento e eles servem para entretenimento. Ponto. Levanta a mão. Por que, rapaz? Mas, enfim. O caso é o seguinte. Videogames... Eu sei que vocês não estão levantando a mão porque eu já desconstruí milhares de coisas e vocês estão com medo. O caso é o seguinte. Videogames podem existir fora de uma indústria. Videogames podem existir como obras pessoais. Eu dou o exemplo aqui do disforia. Eu já quebrou o meu gif. Mas, enfim, ignorem. Que é a história da Ana Antrope, que é uma mulher trans. E ela fez um jogo sobre a transição dela de corpo de homem para um corpo de mulher. Então, é um jogo biográfico. É um jogo muito simples graficamente. Mas, muito sério. Porque te coloca na pele de uma pessoa que está sofrendo para caramba dentro do próprio corpo. Esse jogo vende? Claro que não vende. Óbvio que não vende. Óbvio que não vende. Quantos jogos feitos por pessoas trans vocês conhecem? Agora vocês conhecem a disforia. Quantos mais? Eu, até um ano, dois anos atrás, também não conhecia, não. Então, é o que diz... Você pode criar jogos que estão fora de indústria, que estão fora do capitalismo, entendeu? Como diz o Ursula... Assim, muita gente vai dizer, não, mas o capitalismo é a forma de ser assim que é, é o mundo que a gente vive. Concorda, é o mundo que a gente vive. Está certo. Mas, é como disse Ursula Le Guin, uma senhora maravilhosa da ficção científica, literatura fantástica e ficção científica. Ela fala, parece que o capitalismo é inescapável, mas também era inescapável o poder supremo dos reis, em algum momento. Há 500 anos atrás, ninguém ia discutir que o rei era, tipo, deus, poder divino. As coisas... Então, assim, você pode criar novos caminhos e novas interpretações dos jogos que não estão fechados a uma venda. Que não estejam focados no mercado. Que não estejam focados em um marketing. Que não estejam dentro do capitalismo. Então, esses jogos, eles não são indústria. Do entretenimento. Eles podem até ser entretenimento em algum nível, mas eles não são indústria do entretenimento. Você pega um grande jogo, obviamente que ele é. Você pega disforia? Não, mas os dois são jogos. Então, vai... Ô, irritação. Videogames são algo muito novo. A conclusão que eu quero chegar é a seguinte. Videogames são tudo isso e não são nada disso. Videogames são uma amálgama disso, mas alguma coisa que é mais do que isso. Parte da minha pesquisa também é descobrir como é, apesar de ser uma coisa muito simples. Porque eu estou, na verdade, fazendo um compilado de jogos AAA, que são os grandes jogos, e vendo como é que as pessoas queer, LGBTs, são representadas nesses jogos. Mas isso é uma forma de ver como as coisas estão funcionando dentro da indústria dos games. Porque não é a mesma coisa que está acontecendo no cinema, não está acontecendo no teatro, não é a mesma coisa. É diferente. E é preciso falar disso. E é preciso se adaptar a isso. É preciso pegar e pensar, não, videogame é só narrativa, não, videogame é só tecnologia. Eu sou programador, vou ganhar muito dinheiro fazendo o jogo. Boa sorte. Você pode até conseguir. Mas você vai estar contribuindo com alguma coisa? Você vai estar pensando nisso? Ou você, tipo, vou ganhar dinheiro com videogame? Tudo bem, se você quer fazer isso, beleza, vai em frente. Mas, tipo, isso não te torna... Você não constrói sobre isso. Sabe? Então, é importante que eu falo de jogos aliados, não rivais, é que muitas pessoas... Muitas pessoas criam jogos e elas acham que elas vão ganhar dinheiro. Ou que certas coisas são jogos e outras coisas não são jogos. Tipo, Candy Crush é um jogo de menininha. Quem falar isso hoje em dia, em 2017, pode sair daqui. Eu não estou nem brincando. Tá? Ah, que certas coisas... Ah, isso é jogo, isso não é jogo. Ah, histórias interativas e não sei o que. Nomenclaturas são importantes. Ah, por quê? O que você está fazendo aqui que você é de arte e não... Eu já ouvi isso. E não de tecnologia. Ah, por que isso é tão importante de pesquisar? Já que você já tem cinema e literatura e outro tipo de arte. Porque videogame é só tipo coisinhas que você tem de tecnologia no computador e é bonitinho. E você brinca e se diverte. Não. É importante se ter um pensamento sobre isso. Videogames são muito recentes. Eles têm 30, 40 anos de idade. Isso é nada na história da humanidade. Nada. Então, ainda não tivemos tempo de pensar profundamente sobre isso. Eu convido vocês, que são da tecnologia, a mergulharem um pouco mais. Não se fecharem à ideia de que jogos são tecnologia, porque isso está todo mundo cansado de ver e saber. Enfim, já está todo mundo por aqui. E descobrir jogos entre outros vieses. E outras formas, outras plataformas, outras comunicações. Para poder aprender mais a respeito. Perguntas, por favor. Alguém tem perguntas? Ninguém tem perguntas, galera. Pô, que triste. Tem muita gente que tem colocado gamificação fora da telinha, fora do videogame, colocado na vida. Tem gente que tem usado jogos para educar, por exemplo. Só que até que ponto isso não é uma espécie de problema? Porque o jogo tem uma espécie de relação com a pessoa, em que a pessoa tem uma resposta sempre imediata das coisas. Isso não pode ser um problema para uma pessoa que está aprendendo? Boa pergunta. Muito boa. Eu trabalhei com jogos educativos por dois, três anos. Em projetos diferentes, em empresas diferentes. E isso é um problema. Você pegar e transformar o jogo como uma ferramenta educativa, é necessário muito jogo de cintura. E ainda está se desenvolvendo formas de funcionar isso. Não estou nem falando de gamificação. Estou falando de jogos educativos mesmo. Porque é muito difícil você calcular com o que uma pessoa aprendeu, ou como uma pessoa aprendeu, através de um jogo. Recentemente, teve uma pesquisa. Me desculpa, eu não sei a fonte. Mas no canal Extra Credit tem um vídeo falando sobre isso. Que é uma pesquisadora que fez o seguinte. Ela pegou três grupos. Pegou a sala dela e fez três grupos. Um era um grupo que só ensinou, foi aprender a matéria da forma tradicional. O outro aprendeu a matéria através de um jogo. E o outro aprendeu a matéria das duas formas. Aprender a parte teórica e jogar o jogo. Quem aprendeu na forma tradicional teve um rendimento X. Quem aprendeu da forma só com o jogo, o rendimento é muito baixo. Mas quem aprendeu das duas formas teve um rendimento muito mais alto. Então, você tem... Aí você vê uma pista de que a combinação de fatores é que torna coisa. Por isso você não pode isolar o jogo. Sabe? É uma ferramenta também. É uma forma de interação. Nesse sentido, com uma ferramenta educativa, ele é em si uma coisa muito... Não é apenas uma ferramenta do tipo um PowerPoint ou uma imagem. É algo que contém um conteúdo em si mesmo, contém um sentido em si mesmo. E também usa esse conteúdo para poder expandir o conhecimento da forma tradicional. É muito mais complexo do que parece. Não é só você fazer um joguinho e dizer As crianças vão aprender agora. Tipo, as crianças vão se divertir jogando. Ah, não. Todo mundo já jogou um joguinho educativo no colégio. Tipo, é um saco. Então, não funciona. Então, também é uma coisa interessante de se fazer. Quem gosta de pesquisar sobre isso, quem tem curiosidade, deveria. Porque é ainda algo que está sendo desenvolvido. Alguém mais? Alguém mais? Olá, boa noite. Quando você começou, inclusive... Começa com a sua... Não estou te abençando. Vou falar por conta da carta. Beleza. Quando você começou a falar, eu até lembrei bastante do texto da Thais, que eu cheguei a ler a matéria sobre ela, e depois você citou ela, e eu notei uma certa semelhança, que em certos aspectos eu acho que, principalmente quando cai na questão da arte, se jogos são arte ou não são arte, eu acho que existe um questionamento muito mais sobre o que é arte, necessariamente, e não sobre se jogos são arte. Parece que a impressão que está é que nós ainda estamos num processo de entendimento, novamente, do que é arte. Você não acha que, às vezes, a gente está mais nessa questão de produzir... A gente tem que entender o que é arte nesse mundo que nós vivemos hoje em dia, que tem um milhão de tecnologias novas, possibilidades novas, ao invés de estar questionando, necessariamente, se jogos são arte. Talvez, me parece, nós estamos pulando uma etapa nesse questionamento? Então, se você quiser fazer um post sobre isso, fique à vontade, mas você vai receber notificação para o resto da vida. Porque essa discussão, tipo, essa discussão existe desde que a humanidade é a humanidade. O que é arte? É tipo, a questão fundamental da arte é o que é arte, não é agora que você vai responder. Você pode discutir, mas, tipo, não adianta. Então, eu acho que a discussão sobre o que é arte hoje em dia é interessante, mas ela é um debate que vai servir para você ter alguns insights, você mesmo, mas não vai chegar até uma conclusão. Não há uma conclusão, nunca houve uma conclusão. Não haverá uma conclusão enquanto a humanidade for humanidade. Porque você pega, por exemplo, um robô escrevendo uma sinfonia. É arte. Você vai sentar e vai ficar. Então, não sei. Você, é o tipo de questão que você não tem como responder. Então, quando você pega setores e discute, ah, isso é arte, isso não é arte, sei lá, videogames são arte ou não. Você teve muito tempo, não, videogames não são arte. Depois começou um movimento, ah, videogames sim são arte, sempre são arte. Daí agora entra e fala, ah, videogames são mais do que isso. Eu acho que é mais importante a gente pegar, dentro dos videogames, você pegar e tentar desenvolver os videogames dentro dos videogames, como os videogames, sem essa, uma relação tão profunda, sem essa, como eu posso dizer, conexão necessariamente com outros aspectos, apesar de, claro, que está relacionado com tudo, mas tipo, não em função de nada, e sim como algo em si, eu acho que isso é, tipo, fundamental. E por isso é importante determinar que videogames tem elementos de arte, mas eles não são arte. Eles são o que eles são. Sabe? É só porque às vezes parece complexo um pouco você querer falar sobre o que algo que não é, sendo que você não tem uma definição do que, o que é aquilo, entendeu? bem-vindo aos estudos das artes, cara! Alguém mais? Alguma pergunta? Ali, ali. Oi! Oi! Minha pergunta é mais sobre uma curiosidade, assim. Se tivesse que destacar um jogo como questão artística, qual você destacaria, assim, e por quê? Eu não tenho como fazer isso, cara. É como eu falei na palestra, tipo, é tudo jogo, mas você sabe um jogo que eu acho maravilhosamente, artisticamente, é um jogo simples chamado Loved, de um cara chamado Alexander Ocicas. Ocias. É, Alexander Ocias. É um jogo preto e branco com uns detalhes, uns pixels coloridos, cara. É um jogo que dura no máximo uns 15 minutos, no máximo se você morrer muito. Sabe? É um jogo que você olha e fala, pô, é um jogo pretencioso pra caramba. É um dos jogos mais lindos que eu já vi na minha vida. Ele é maravilhoso, mas ele não é maravilhoso porque eu acho ele uma obra de arte. Ele tem uma narrativa boa, ele tem uma história, ele tem um conceito, ele tem uma mensagem, ele tem uma jogabilidade que transmite pra isso. Ele é feito de uma tecnologia que é acessível pra isso. Ou seja, ele é um videogame maravilhoso, ele não é uma peça de arte maravilhosa. Você me perguntando qual é um jogo que em termos artísticos eu destaco, seria a mesma coisa de perguntar em termos culinários o que eu acho da carpintaria. Vamos avaliar a mesa em termos culinários. Qual é a melhor mesa que segura sua refeição? Não sei, velho. Tá relacionado, mas não é em função de uma coisa da outra. Entende? É isso que é importante vocês entenderem. Não adianta você pegar e falar de um fator artístico ou de um fator tecnológico. Você pode ter isso nos videogames e falar pontualmente tipo, ah, aqui se usa nesse jogo uma tecnologia de ponta. Certo? Aqui se usa um estilo artístico, um shader e tal, um estilo artístico delicado representando tal coisa ou desse jeito ou desse daquela outra. Mas você não pode dizer que ele é mais ou menos artístico, mais ou menos tecnológico. Isso não faz nem sentido. Sabe? Então é isso. Oi. Fala. Eu só tenho uma dúvida porque hoje assim na sociedade a gente fala muito de convergências midiáticas, né? Que é um termo do Jenkins, né? Henry Jenkins, tudinho. E aí quando você me vê se as convergências midiáticas é cinema, é games, é desenhos animais, a gente vê muito aí a Marvel, né? Com essa convergência midiática. Então assim, se você desenvolve, certo? Um jogo com a mesma perspectiva de que se desenvolve um cinema, um filme, certo? Então aí não envolve assim, eu fiquei em dúvida com relação ao termo narrativa e arte, tá entendendo? Porque nesse conceito é como se o videogame fosse uma extensão do que se a gente vê de arte, né? De cinema e assim vai. É, é assim, eu entendo, eu li Jenkins, eu achei, eu gosto muito do livro de Jenkins, na verdade, Cultura da Convergência é um livraço. mas, o que eu quero dizer é o seguinte, eu entendo o que você quer dizer, você tem a Marvel, você tem, que eles vão juntando em universos agora, você tá criando tudo como se fosse uma coisa, tudo a mesma coisa em caminhos diferentes, por assim dizer. Os videogames entram nisso, óbvio que entram nisso, mas, ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, um filme, um jogo, um desenho animado, uma coisa, que tudo isso, apesar de entrar no mesmo turbilhão e de fazer overlapping e de criar histórias que são contadas através de várias mídias e de você juntar uma coisa na outra, um filme interativo, não sei o que é interativo, você criar mídias híbridas, o que é muito legal, é muito importante também o que eu quero dizer é que videogames tenham, existam de uma forma, é, com uma, com uma, com uma forma, entendeu? Em vez de eles serem apenas uma extensão, eles são algo em si que ainda está sendo formado, como o cinema sempre está sendo formado, como as artes plásticas são sempre formadas, as narrativas, as histórias, as literaturas estão sempre sendo formadas, com a evolução, com a humanidade seguindo adiante, aprendendo com a história e fazendo coisas novas. E os videogames, eles precisam ser vistos desse ponto de vista, porque os videogames vão sempre ser vistos em relação a alguma coisa. Videogames em relação à tecnologia, videogame em relação à arte, videogame em relação à história, videogame em relação à indústria. Legal, isso é importante, eu mostrei que é importante, tudo isso é importante, mas, tipo, não é só isso, é mais do que isso. É algo que está above and beyond disso, muito acima e muito além disso, sabe? E que não pode ser colocado dentro de uma caixinha, que é, tipo, o videogame, você tem esse videogame que é a extensão da história do filme. O videogame existe como sim, você falou de Marvel e, sabe, DC? Você tem dois jogos que são Injustice e Injustice 2, que são baseados no universo da DC, que já é um universo cinemático também, baseados no arco de Injustice, que é um arco dos quadrinhos em que o Superman, ele pira e, tipo, ele mata, ele mata o Coringa e, tipo, cria uma revolução dos super-heróis contra... Criam duas facções de super-heróis que matam e fazem de tudo para destruir e tem a galera que não concorda com isso. Isso virou videogames. Só que os videogames não são a história do HQ, são inspirados na história do HQ e eles têm os personagens, mas eles têm sua própria interpretação, têm sua própria forma de contar. Você é um jogo de luta, você controla os personagens de luta, você controla como aquilo está sendo um resultado daquilo. É outra mídia. Entende? É que mudou, está encerrado já, então, tipo, vou ter que ir. Então, galera, muito obrigada por vocês terem vindo, os beijos, qualquer coisa, vocês me procuram no Facebook, é Maria Escárdoa e o e-mail é mariaraposabranca arroba de e-mail.com. Tá? Beijos. Tchau.